Fala, galerinha! Beleza? Eu sou o Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2014 para o primeiro semestre da FATEC. Eu vou fazer agora a questão número 35 da prova de física. A questão diz assim, o Brasil pretende construir um submarino nuclear que terá massa aproximada de 6 mil toneladas. 3. Poderá descer até uma profundidade de 350 metros e desenvolver uma velocidade máxima aproximada de 12 metros por segundo. Suponha as duas situações a seguir. Primeiro, que o submarino descrito esteja completamente estático, totalmente submerso e próximo à lâmina d'água em uma determinada região do oceano que possui campo gravitacional constante. Situação 2. Que o submarino descrito esteja navegando à velocidade máxima de forma constante, totalmente submerso e próximo à lâmina d'água em uma determinada região do oceano que possui campo gravitacional constante. Desprezando a coluna d'água acima do submarino, podemos afirmar que o empuxo produzido na situação 1 e a quantidade de movimento gerado na situação 2 respectiva e aproximadamente são... Então, no caso 1, ele está flutuando, porque ele disse que o submarino esteja completamente estático, ele está parado, então ele está flutuando. E nessa situação, a gente pode dizer o quê? Que para cá eu teria o peso e para cima eu tenho o empuxo, ou seja, o peso é igual ao empuxo. Como ele quer que a gente determine na situação 1 o empuxo, eu posso dizer que o empuxo é igual ao peso e peso é massa vezes a gravidade. A gente sabe que a massa aproximada do submarino é de 6 mil quilos, então a gente sabe que a massa é igual a de 6 mil toneladas, ou seja, 6 mil quilos. Então, é 6 vezes 10 a 6 quilogramas, beleza? Então, o que eu sei? Eu sei que o empuxo vai ser 6 vezes 10 a 6, vezes a gravidade que é 10, ou seja, o empuxo é 6 vezes 10 a 6 newtons, beleza? Agora, o caso 2, ele fala o seguinte, que a gente tem que determinar a quantidade de movimento. Portanto, a quantidade de movimento é igual a massa vezes a velocidade. A quantidade de movimento vai ser a massa, que é 6 vezes 10 a 6, vezes a velocidade, que ele disse que é 12. Então, isso aqui vai me dar 72 vezes 10 a 6, no caso, em notação científica, 7,2 vezes 10 a 7 quilograma por metro por segundo. Então, 7,2 vezes 10 a 7 e 6 vezes 10 a 7, isso aqui vai ser a letra D, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.